Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Fernanda Pupo, um canal de dicas de dona de casa. E hoje eu vou mostrar pra vocês a resenha aqui desse secador da Mondial, né? Esse daqui, gente, eu comprei assim, tentei pegar um que tivesse com um valor, assim, acessível, não tão caro, porque é pra usar no dia a dia, né? Não sou muito de usar secador todo santo dia, né? Porque eu também não lavo o cabelo todo santo dia, então eu não queria investir tanto. Eu gostei desse, por quê? Porque esse aqui tem 2.000 watts de potência, né? Tem efeito dormalina, 3 temperaturas, jato de ar frio também, secagem rápida. E diz que é maior desempenho e eficiência, vamos ver. Ele é do modelo Golden Rose Line, tá? Achei uma gracinha, inclusive eu comprei uma prancha também, que é dessa mesma linha, tá? Ó, bem arrumadinho. Uma graça, é lindo o secador, ó. Vou secar meu cabelo aqui pra ver se seca rápido, né? Quem tiver dúvida, ó, as voltagens, tudo, né? Ó, aparentemente, assim, né? É um secador. Pessoal, eu quero ver se na hora que eu começar a usar, não ficar com aquele cheirinho de queimada, aquelas coisas que a gente sabe de secador, ó. Vem o adaptador, fácil de colocar aqui, bem simples, é de rosca, ó. Então, vou testar aqui com vocês. Vem o adaptador, fácil de colocar aqui, bem simples. Enquanto eu vou secando o cabelo, eu vou passar pra vocês uma descrição. Praticidade superpotência no seu dia a dia, os 2.000 watts do Rose Gold, modelo SCL32, garante um excelente desempenho para a secagem ágil e eficiente dos fios. Além disso, a tecnologia Dormaline On proporciona um aspecto mais saudável aos fios, reduzindo os frios. Comprimento do cabo, controle de temperatura, controle de velocidade, três níveis de temperatura, tem a grade traseira removível, jato de ar frio, alça para pendurar, a tecnologia Dormaline On, que vem junto, e o bocal direcionador de ar. Secou super rápido. Olha, deu 2 minutos e 56. Deu nem 3 minutos, gente, pra secar o cabelo. É, vale a pena. Secou super rápido o cabelo, não demorou nem 3 minutos, acho que com 2 minutos e 45 já tava seco o meu cabelo, tá? Então, assim, gostei pra usar no dia a dia, né? Só que, às vezes, eu também faço progressivo em casa e eu acho que ele vai me atender super bem também, porque ele é bem quente, né? E aqui é a opção, ó, do ar frio, tá? Então, ele, ó, ele é bem completo. Achei super acessível o valor. Vou deixar na tela aí o valor que eu paguei, tá, gente? Porque eu não queria investir, assim, no altíssimo, no secador, mas eu queria que fosse um secador que me ajudasse também a fazer progressivo em casa quando eu for fazer, né? Aqui tem o botão de ar frio, que tá falando aqui. É, botão seletor de temperatura, que é esse daqui, e o botão de liga e desliga, normal. Entrada de ar, anel pra pendurar aqui embaixo e o bocal central. Não tem segredo pra um secador, né, gente? Eu gosto bastante da linha da Mondial, assim, não tanto dessas partes de secador, prancho, essas coisas, mas as partes de eletrodoméstico também. Eu nunca tive problema nenhum, então eu não pensei em duas vezes em comprar esse secador e eu achei ele lindíssimo, ó. E, ó, secou meu cabelo muito rápido, é que aqui, tá até suando, tá um calor na Baixada Santista, menina. Então, eu sequei o cabelo, mas tô suando já. Então, ó, perfeito aí pra mim, achei que super valeu a pena essa compra. Então, se você tem alguma dúvida, não teve nenhum cheirinho de queimado, não teve nada, gente. Pra mim, estar de parabéns aí, espero que alguém tenha dúvida, pode comprar sem medo, que vale a pena. Muito obrigada pelo vídeo, espero que tenham gostado, ó. Um super beijo, até o próximo vídeo!